Para se ter um ecossistema saudável, é importante que as populações de animais, como os herbívoros e os carnívoros, estejam em perfeito equilíbrio. Os felinos são alguns dos melhores trabalhadores da natureza, no controle populacional de outros animais. Eles se alimentam de inúmeras espécies. Os grandes leões matam e controlam a população de gnu, zebras e até búfalos. Enquanto que leopardos e guepardos mantêm o controle de gazelas, porcos selvagens, entre outros. E existem muitos outros felinos fora d'água que são extremamente importantes para o equilíbrio do seu habitat. Mas não só de comer vivem os felinos. Eles podem ir para o outro lado. Até mesmo os predadores como os felinos podem acabar tornando-se alimento para outros animais. Assim como no caso a seguir, onde uma pequena jaguatirica acabou sendo atacada e morta por um predador bem incomum, chamado de Papa Mel. Essas imagens incríveis mostram o momento onde uma jaguatirica está em uma estrada e um predador aparece pulando em cima dela. O felino revida e luta contra o predador. Os dois se embolam em uma batalha impressionante. A jaguatirica tenta se defender de todas as maneiras. Mas no final, ela acaba sendo capturada e é arrastada para o mato onde vai acabar sendo morta e devorada por esse predador feroz e mortal. Não se sabe onde isso realmente aconteceu, mas provavelmente deve ter sido filmado em algum país aqui da América do Sul. E aí